No vídeo de hoje a gente vai fingir que esqueceu o aniversário do meu pai, isso mesmo que vocês ouviram. Mas é aniversário do seu pai, Cacau. Mãe, você sabe muito bem que é aniversário dele. Eu sei, eu tô brincando, a gente vai fingir que esqueceu o aniversário dele e ele vai ficar muito bravo. Mas deixa eu contar uma coisa, Cacau, ele foi dormir muito tarde, então ele vai acordar tarde. Verdade. E a gente vai trolar ele o dia inteiro hoje. A gente pode começar trolando ele pelo café da manhã. Porque a gente sempre fez festas surpresas, café da manhã, um monte de coisa. Mas hoje a surpresa vai ser de um jeito diferente, um jeito bem fácil. Clássico, clássico. Trollando o aniversário do papai. Na verdade, a gente vai fingir que esqueceu o aniversário dele. Sim, sim. E eu acho que a gente vai arrasar, mãe. Eu acho que a gente vai arrasar, Cacau. Bate aí. Yes. Mas antes de começar esse vídeo, vocês têm 5 segundos pra se inscrever aqui no canal. 5, 4, 3, 2, 1. Se inscreve no canal. Se inscreve aí no canal. E deixa o like. E ativa o sininho da notificação pra vocês não perderem nem o vídeo. Uhul. Então? Vem comigo. Bora lá pro vídeo. Uhul. Gente. Gente, o Caio tá descendo. Ele tava se arrumando o que eu escutei. Ah, não escutou o barulho. Ele vai descer e vai querer saber do café da manhã. E a gente vai... Mas a gente vai falar baixo, mãe. Não, mas ele não vai escutar. Ele tá no quarto. E aí a gente vai falar que a gente já tomou o café da manhã. Então vai, Cacau. Senta lá. Senta lá. Senta, Cacau. Senta, Cacau. Senta, Cacau. Senta. Ó, ó. Vamos lá. E aí, o seu vlog? Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Gente, ele tá descendo. E hoje a gente vai fazer... Um vlog. Um vlog da nossa rotina. Sim. Oi, Caio. Bom dia. Bom dia. Bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ué, já tomaram o café da manhã? Já. Já tomou. Faz tempo. Faz um tempão. Só que hoje é tarde. E vocês não esperaram tomar café? Mas por que? A gente tem que te esperar? Ué, a gente toma café todo dia da manhã junto, ué. É, mas hoje a gente não tomou com você o café da manhã. Não, mas você fica muito tarde, então a gente... É, você acha que a gente tem que ficar em função de você o dia inteiro? Porque a gente vai fazer um vlog, né, Cacau? Uhum. E aí a gente vai filmar todo o nosso dia. Então corta o vídeo, né? Vai aparecer aqui agora, vai aparecer aqui de manhã, eu... Ah, sim, mas não tem problema, a gente não liga. Então vocês já tomaram o café da manhã? Já tomamos, mas pode se virar. Se vira lá com o seu café da manhã. Tome pão, ovo, sei lá. Gente, meu pai tá falando com alguém no escritório. Ele tá lá no escritório, falando com a sua avó. E vamos lá, vamos lá, vamos ver o que ele tá falando. Obrigado, amém. É, é bom, né, porque a gente sabe que a gente tá mais um ano vivo ainda, né? Não, obrigado, obrigado, obrigado. Mandela, eu agradeço o meu pai aí também. É. Ah, elas estão bem. Mas elas não fizeram nada, né? Não, não. Nesse ano, elas tinham tomado o café da manhã, não falaram parabéns. E eu acho que elas esqueceram. Ah, eu não vou falar nada, não. Não. Eu acho que já acabou pela sonha, hein, Fernanda? Não sei. Gente, eu tô morrendo de dó. Coitado. Coitado. Coitado, Cacau. Coitado. Deu dó, gente. A gente vai gravar esse vídeo. Eu acho que a gente pegou pesado. Eu também acho, mãe, agora. Nossa, se no café da manhã ele tá assim, ó, triste. Meu Deus. Imagina. Nossa, eu tô com tudo. Fiquei mal. Eu também fiquei mal, gente. E agora? Vamos pensar aqui numa estratégia. O que a gente pode fazer, né? Não, mas a gente tem que continuar com a trollagem. Mas eu fiquei mal. É, eu também. Gente, a gente tá aqui fingindo que tá gravando o Vogue, tá bom? É verdade. Então, né, aí nesse horário do dia, né, Cacau, a gente... A gente costuma ver televisão. É, ver nossos vídeos. Ele tá vindo. Oi. Oi. E aí, a gente não vai fazer nada, meu? Fazer o quê, Caio? Pô, sabe o que dia que é hoje? Não. Um dia vai falar. Vamos falar outro. Hoje é feriado. Ai, o que que tem? Vamos sair pra comer, fazer alguma coisa na rua. Ah, não. Vamos no marco, sei lá. Vamos no shopping. Não, eu não vou, Caio. Eu tenho que limpar a casa, fazer... E eu tenho que fazer lição de casa com meu amigo online. Justo hoje? Justo hoje. A gente vai fazer nossas coisas. E não vai fazer comida? Não vai fazer nada? Não. Ah, a gente come um lanche, um pouco mortadela, não sei. É, a gente se vira. Eu não vou comer pouco mortadela. A gente se vira. Eu não vou comer pouco mortadela, não. Por quê, Caio? Não tem nada na dispensa. Ah, eu não sei, Caio. A gente vai fazer nossas coisas. Aliás, eu já tô indo lá fazendo. É, e eu vou fazer lição de casa. Eu vou indo no mercado, então. Ah, então vai. Vai no mercado. Vai, vai. Tchau. Tchau. Bom, gente, então agora vou fazer lição, né? E minha mãe vai fazer comida. A gente vai fazer nossas coisas. Gente, ele tá muito bravo. Ele tá muito bravo. Não, a gente só tá falando pro pessoal que você vai no mercado. É, não pode mais falar. Ele tá muito bravo. Muito bravo. Olha, olha ele passando lá, ó. Olha ele passando lá, ó. Quer ver? Ele foi. Ele foi. Nossa, Cacau, ele tá muito bravo. Eu também acho, mãe. E agora o que a gente faz? Ai, não sei. Eu tava pensando em desistir, Cacau. Ele tá bravo. Eu tava pensando em desistir, Cacau. Ai, não vamos desistir, não, mãe. Vamos, vamos, vamos. Mas, Cacau, Cacau, a gente precisa falar... Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Ontem à noite, de madrugada, eu fiquei fazendo um bolinho pra ele. Mentira, mãe. Sim, sim, eu vou preparar tudo lá no fundo. Eu já sei. A gente pode dar aquele presente lá que a gente falou. Nossa, ele vai amar. Exatamente. E eu já sei. Outra ideia. A gente pode chamar vários youtubers, todos os amigos deles. Vai ficar tudo legal. Não, Cacau, não vai dar tempo agora. A gente só se for outro dia. A gente faz outro dia, outra festa. Pode ser, hein, mãe? É. Eu acho uma ótima ideia. É, ótima ideia. Mas a gente precisa correr. Vamos ficar filmando lá da janela esperando ele voltar? Vamos, mãe. Vamos, vamos, vamos. Bom, gente, a gente tá aqui esperando ele, aqui nessa casa, né, Cacau? Verdade, gente, por enquanto ele não chegou. Ele não chegou. A Cacau tá aqui procurando, mas não, nem sinal dele, Cacau. Ai, meu Deus do céu. Será que ele não vai mais voltar? Será? Será que ele ficou muito bravo, muito triste, Cacau? E agora, mãe? Ai, Cacau, a gente não devia ter feito isso. Agora eu tô com o coração apertado. Eu acho melhor a gente parar. Ai, eu queria que ele voltasse logo. Mãe, 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 mãe. O que? O que? O que? Pera, pera. Papai chegou. Ele chegou, ele chegou. Olha ali, gente. Corre, corre, mãe. Ele chegou. Vamos, vamos, Cacau, vamos correr. Vamos, pera, deixa eu fechar aqui. Corre, Cacau. Não, a gente vai... Ai, Cacau, o nosso plano. A gente vai fingir que a gente vai pro shopping ter um dia de meninas. Verdade. Então vai, desce, desce. A gente vai toda, toda, toda. Ai, a gente vai falar, a gente vai pro shopping, dar uma volta, ter um dia de meninas. Mãe e filha. Mãe e filha, mãe e filha. E só onde a gente pode estar? A gente vai estar aqui já saindo, na hora que ele entrar. Ah, vamos ficar esperando agora. Vamos, Cacau. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, de onde vocês vão? A gente vai pro shopping. Acabei de falar pra vocês. Vamos almoçar no shopping, vamos fazer alguma coisa. Não, mas sabe o que que é? A gente pensou em ter um dia de mãe e filha, dia de meninas. É. A gente está de brincadeira? Não, a gente não está de brincadeira. Não, a gente só decidiu ir no shopping, ter um dia de meninas. Ué, é normal, todo mundo faz isso. Por que você está estressado? Está estressado? Convidei vocês pra sair, convidei vocês pra fazer tudo, aí vocês falaram que não ia fazer. Que uma ia fazer lição, outra ia fazer. A gente já fez essas obrigações. Aí você no mercado, comprava as coisas pra fazer almoço, agora vocês vão sair. Sim, ué, a gente quer passear. A gente não está afim de ficar dentro de casa. Nossa, é preciso ficar bravo por causa disso? Nossa, qual o motivo? Qual o motivo? Fala. Eu visto hoje que é um dia especial pra mim e vocês vão fazer isso comigo. Hoje é um dia... É um dia especial. É, hoje é um dia como qualquer outro. De quarta-feira é dia 1 de maio, gente. Ah, nada a ver, né? É um dia normal. Eu não sei por que ele está bravo com a gente, mas vamos, Cacau, vamos para o shopping? Vamos. Bom, gente, a gente já saiu de casa e a gente não vai para o shopping coisa nenhuma, né, mãe? Não, gente, a gente vai ficar enrolando, a gente vai ficar andando aqui pelo condomínio. Verdade. E a gente vai dar um tempo e ele vai achar que a gente está lá se divertindo no shopping. Gente, meu pai deve estar muito bravo. E eu acho que vai ter revanche, hein? Gente, pensa comigo. Ainda bem que o nosso aniversário é só ano que vem e até lá ele já vai ter esquecido, mãe. Nossa, eu espero que ele tenha... Deixa eu parar aqui, gente. Eu espero que até lá ele já tenha esquecido mesmo, porque senão a gente está frita. E outra coisa, a gente nunca esqueceu o aniversário dele. Nunca. E o que ele está pensando, Cacau? Ele está pensando assim, elas, no dia do meu aniversário, elas não me deram nem parabéns, foram passear só as duas, esqueceram de mim. Nossa, mãe. Ela quer que a gente foi fazer isso, hein, mãe? Ai, meu Deus, eu não quero nem ver. Bom, agora a gente vai procurar uma sombra, porque está muito sol. Muito sol. A gente vai parar o carro, Cacau, e ficar esperando dar um tempo, como se a gente tivesse ido para o shopping. E eu já coloquei meu cinto, só falta o meu capacete, meu negócio de boxe, de jiu-jitsu, porque andar de carro com a minha mãe não é brincadeira não, né, mãe? Cacau. Melhor parar esse vídeo. Bom, gente, a Linha está aqui no parquinho e a gente vai ficar esperando aqui mesmo, né, mãe? É, a gente vai ficar aqui escondida, ele jamais vai vir aqui, ele deve estar lá em casa muito bravo. E aí a gente vai ficar aqui dando um tempo, fingindo que a gente está lá no shopping se divertindo, né, Cacau? E aí daqui a pouco a gente vai voltar para casa e a gente mostra para vocês. A gente não vai ficar filmando aqui no parquinho, porque a gente vai ficar aqui sentado esperando. A gente não vai fazer nada demais, a gente vai conversando. E aí vai demorar muito tempo no vídeo, vai ficar muito cansativo. Isso mesmo. Então a gente mostra para vocês lá em casa, na hora que a gente voltar. Até lá em casa, tchau, pessoal. Gente, a gente já chegou aqui em casa, só que tem alguma coisa estranha. Cadê o papai? Olha isso, gente, não tem ninguém aqui. Caio! Ele deve estar na cozinha, ele deve estar na cozinha. Caio! Uai, Cacau, cadê ele? Caio! Pelo visto ele não comeu nada. Ele está aqui, ele está aqui. Não, não. Caio! Vamos ver no escritório. Caio! Caio! Ele está aí dentro, ele está trancado dentro do banheiro. Caio! Ele está bravo. Caio, abre aí. Não, não, deixa eu ir em paz. Ele está segurando. Deixa eu ir em paz, eu não quero falar com vocês. Por favor, Caio, por que você está trancado dentro do banheiro? Dentro do banheiro. Eu quero falar com vocês. Por quê? Não, não, vai falar com as coisas de vocês. Nossa, pai! Vai. Por que você está assim tão bravo? Eu não estou bravo, eu só quero ficar sozinho. Nossa, Caio, você vai ficar trancado dentro do banheiro? Eu não estou em paz. Nossa, Caio! Mas por que, Caio? É! Por que dentro do banheiro? Não, não é motivo. Porque a gente está preocupada. A gente não está preocupada, a gente só está estranhando. A gente está achando estranho. Nossa, que estranho, Caio. Muito estranho, Caio. Nossa, vai ficar aí o dia inteiro trancado dentro do banheiro, né, gente? Eu falei que ele estava bravo. Eu tinha certeza, Caio. Eu tinha certeza que ele ia estar muito bravo. Por uma parte eu estou indo, outra eu estou chorando. É, e também eu estou preocupada. Por uma parte eu estou bem preocupada. Bom, a gente vai ficar esperando ele sair. Caio, sai de dentro desse banheiro. Sai daí! Gente, ele não vai sair do banheiro. Ele está lá até agora. Ele está muito bravo. Então, eu acho melhor a gente encerrar logo. Eu também acho, mãe. Porque o papai já está muito bravo com a gente. Ele não está querendo nem sair do banheiro. Ele está. Então, gente, olha o bolo que eu fiz. Nossa, parabéns pelo bolo. Obrigada. Eu vou colocar umas velhinhas já. E a gente teve uma grande ideia. O que a gente vai fazer, Caio? Você vai lá para o fundo. Você vai com o bolo. E você depois vai lá pegar o presente surpresa para ele. E aí eu vou correr aqui no banheiro e vou falar, Caio, Caio, a Cacau ficou presa. E aí ele vai sair correndo. Eu espero que ele saia. E aí na hora que a gente chegar lá, Cacau, você já canta parabéns para ele. Eu acho que ele vai ficar muito nervoso. Vai ficar não. Ele está muito nervoso. E eu acho que ele não vai vir me salvar não, hein? Ele vai te salvar. Você é filha dele, Cacau. Então vai lá pegar o presente misterioso. Vai, Cacau. Vai, vai. Vem, Cacau. Mas fala baixo, mãe. Ele está aqui do lado. Sim, sim, Cacau. É o seguinte. Vai lá para o fundo. Leva o bolo. Cacau, vai derrubar o bolo, viu? E leva o isqueiro. Eu vou lá com o plano, tá? Eu vou seguir o plano. Cuidado, Cacau. Vai, 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 Cacau. Não, você só acende na hora que ele estiver chegando, Cacau. Ai, meu Deus, gente. Eu vou lá. Caio. 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 Caio, abre a porta, por favor. Caio, você não sabe o que aconteceu. A Cacau está presa lá no fundo, na porta de vidro. A porta emperrou. Não abre. Eu não consegui. Eu não tenho força. Ela está gritando. Ela está chorando. Ela está desesperada, Caio. Por favor. Você vai ficar o dia inteiro trancada aí dentro, Caio? Ela está lá. Caio, é sério. Ela não vai respirar? Vai. Para de filmar, então. Mas é porque é para o vlog. Não, que vlog, nada. Onde que ela está trancada? Ela está trancada lá no fundo, Caio. Vai, é sério. Aqui, Caio. Aqui. Ai, meu Deus. Está lá. A porta está aberta. Como é que ela está trancada no fundo? Será que ela... Ah. E... Parabéns para você. Eu não consegui acender. Vamos lá dentro, Caio. A gente com acende. Nessa data, querida... Para, vai, para. Muitas felicidades. Eu não sei que você tinha esquecido do meu aniversário. Sacanagem, hein? Sacanagem. A gente jamais esqueceria. Sacanagem. Meu amor. Vocês me trollaram direitinho, hein? Não, 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 não. Eu sei. Eu sei que você tinha esquecido do meu aniversário. Não, a gente jamais ia esquecer do seu aniversário. Jamais. Olha aqui o seu presente. Vai, Cacau. Ó. Ai, meu amor. Vai, Cacau. A Cacau é muito desastrada, gente. Olha a desastrada. A desastrada. É sério mesmo. Eu fiquei muito triste com vocês, gente. Eu fiquei muito triste. Eu achei, ó. Vocês não fizeram o café da manhã como vocês sempre faziam para mim. Mas essa surpresa foi legal. Ah, uma surpresa diferenciada. Olha o presente surpresa do Cacau. Não, gente. Não, uma surpresa diferenciada é muito bom, né? Ah, Cacau foi para dar... Será que é trollagem isso aqui? É trollagem ou não? Não sei, né? Não sei. Ah, não acredito. Era uma coisa que você queria muito. Não acredito. Mostra, mostra, mostra. Nossa, ó. Ai. Você ia ficar trancado o dia inteiro no banheiro? Ah, eu estava muito triste com vocês, ó. Mas e aí? Você não vai cantar para soprar as velas? A gente já cantou parabéns. Cantou parabéns? Vai. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E para o Caio nada? Tudo. Então como é que é? Ah, não vale, Cacau. O que é isso? Ah, Cacau, que sem graça. Não vale. Não, ela não pode esperar para o seu aniversário não, minha filha. Já se eu feri a casa, não é fazer. Ah, é? Ah, as trollagens não acabaram. Eu tenho que assoprar a vela, fazer um pedido. Então vai. Então vai, assopra. E eu vou dar um pedaço de bolo para a pessoa que eu mais amo nessa vida. Fez o pedido? Fiz. Nossa, que rápido. Para quem é? Para mim mesmo. Todo mundo comendo bolo. Essa é a nova moda, hein, gente? Gente, obrigado pelo carinho. Obrigado vocês por essa surpresa. Obrigado pelo vídeo. Obrigado aí. Que Deus abençoe vocês. Então foi esse o vídeo. Encerra aí, Caio. Espero que vocês tenham gostado, porque eu fiquei muito nervoso. Eu achei que elas tinham esquecido, mas valeu a pena. Valeu a pena. Então foi esse o vídeo. Muito obrigado pelo carinho. Deixem o like. Fiquem com Deus. Beijo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Até. Tchau. 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 Tchau.